Gramado Notícias, oferecimento, se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade, economia, todo dia. Gramado Clínica de Olhos. E claro, você merece o novo. Olá, boa noite. Veja na edição de hoje. Confira o que muda nas sessões eleitorais no domingo. Gramado TV fará cobertura completa do pleito. Prefeitura entrega material tecnológico para escolas. E uma entrevista com Daniela Galassini, diretora do Chocoland, o primeiro hotel temático do chocolate. Confira depois o intervalo. Cadeira Gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó, para torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro. É igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Economia é pensar no futuro. Agora eu vendo online para seguir juntando dinheiro. Se eu não soubesse planejar, como eu garantiria o futuro dos meus filhos? A gente que é do campo está acostumado com os tempos de incerteza. A melhor coisa que eu fiz foi ter guardado o dinheiro da minha última colheita. Foi dica desse meu parceiro aqui, ó. Numa hora dessas, é bom poder contar com um parceiro de verdade. Vamos planejar as suas conquistas? Invista com o Cicred. A gente dá valor para o seu futuro. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Venha até Avenida das Hortências no bairro Avenida Central e se surpreenda com as nossas ofertas. Descubra o Sempre Bom. Qualidade e economia todo dia. Desde 1975, a Gramado Clínica de Olhos trabalha com Medicina de Olhos, recebendo a todos com uma família de colaboradores focados e apaixonados pelo trabalho. Unindo tecnologia e conhecimento médico atualizado, a Gramado Clínica de Olhos realiza consultas, exames e cirurgias com excelência. Confira agora o que muda nas sessões eleitorais no domingo. O eleitor gramadense precisa ficar atento para saber onde votar no próximo domingo. Neste ano, devido ao fechamento do Centro de Eventos da FAURGS, os eleitores das sessões 153, 154, 155, 156, 157 e 158 votarão no pavilhão anexo à sede da Prefeitura. Já os eleitores das sessões 176, 177, 178 e 179, que originalmente votavam na APAI, precisarão ir até o Expo Gramado. Outro local que teve alteração é a Escola Henrique Bertolucci Sobrinho, no bairro Casa Grande, onde os eleitores das sessões 182 e 197 deverão votar no prédio ao lado, na sede da Associação de Moradores do Bairro. As sessões 180 e 181 permanecem na escola. A Gramado TV fará cobertura ao vivo da apuração da eleição de domingo. Estaremos aqui a partir das 5 da tarde até as 8 da noite, dando ênfase na eleição de Gramado e da região. Mas também vamos apurar os números do Estado e também do Brasil em tempo real ligados ao TSE. Aqui estarei com Rafinha Adam e Adriane Menegale. Fique ligado. Domingo, entre 5 da tarde e 8 da noite. Prefeitura entrega material tecnológico para escolas Durante a semana, a Prefeitura de Gramado realizou a entrega de materiais tecnológicos para escolas. Foram caixas de som, microfones, rádios, ring lights e smart TV. O material foi adquirido com recursos próprios do município e o investimento foi de R$ 700 mil. Trânsito será alterado no centro de Gramado durante a noite. Durante as próximas semanas, o trânsito será interrompido durante a noite na Avenida das Hortências, entre a Rua Garibaldi e a Rua São Pedro. O objetivo é a continuação da montagem da decoração do Natal Luz. Neste período, a empresa Intral fará a colocação da nova iluminação dos arcos decorativos na Avenida das Hortências. O trânsito ficará interrompido entre 7 da noite e 6 horas da manhã, nas segundas e terças-feiras. Ficará também interrompido entre 9 da noite e 6 da manhã, em quartas e quintas. Nos finais de semana, o bloqueio ocorrerá entre 11 da noite e 6 horas da manhã. Confira agora a previsão do tempo para amanhã em Gramado e região. Sexta-feira com chuva em Gramado por conta da formação de uma área de baixa pressão. Isto é, um sistema meteorológico que colabora para a formação de nuvens de chuva e aumenta a probabilidade de precipitações. Há possibilidade de pancadas de chuva, que podem ser de forte intensidade. A instabilidade deve se espalhar por todo o território gaúcho durante o dia. A temperatura mínima será de 10 graus e a máxima chegará aos 18. Voltamos com a entrevista do dia e a minha convidada hoje é Daniela Galassini. Ela é empreendedora da área de hotelaria e está construindo em Gramado o Hotel Chocolante. Seja bem-vinda, Daniela. Obrigada, Mirão. Muito obrigada. Satisfação de estar aqui com você. Quando começou a tua vida como hoteleira? Sim, eu tinha 24 anos e nós iniciamos há 15 anos atrás. Onde nós começamos a empreender a hotelaria com muito amor. Eram hotéis em outros destinos e trabalhávamos muito. E na prática a gente foi aprendendo também muitos detalhes da hotelaria importante. Começamos a buscar também muito conhecimento para bem atender os nossos clientes amigos. E assim a paixão, ela nasceu dentro de nós. Realmente dia após dia, com mais vigor, com mais entusiasmo e com muita paixão, muito amor e carinho. Onde é que foi o primeiro hotel? Foi em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Naquelas praias lindas. E Gramado, quando entrou no seu radar aí? Sim, Gramado, nós estamos aqui há 11 anos. Quando nós conhecemos a primeira vez, foi em 2011, na Festúris. A Festúris realmente é um doutor muito maravilhoso para o turismo. E nós viemos para a Festúris em 2011 e nos encantamos com a cidade. E a partir dali implantaram um hotel que é o Alameda Paradiso. Isso mesmo, a partir dali implantamos o hotel Alameda Paradiso. Trouxemos todos os nossos conhecimentos, os nossos clientes. E como eu disse, o que nos move mesmo é esse amor maravilhoso. O hoteleiro tem que realmente amar, né? E a gente, toda a minha família, a gente é muito apaixonada pelo que a gente faz. E a gente naturalmente vai desenvolvendo talentos, vamos criando ideias, né? Para melhor atender a todos. E como surgiu a ideia de um hotel temático do chocolate? Sim, a questão da tematização hoteleira começou há 10 anos atrás. Onde nós já, como eu disse, sempre buscamos o diferencial para os nossos óbvios. Então, nós fazemos muitas viagens para o exterior, hotéis em Las Vegas, Orlando, vários destinos importantes. E nós buscávamos já um personagem para o nosso hotel. E até porque a gente também é investidor de parques, né? De parque temático. Então, a gente, essa paixão, a gente, nós visitamos muito a Iapa, que é a Feira Internacional em Orlando também. Fizemos o backstage na Disney. Temos o certificado de excelência em atendimento. Porque nós sempre buscamos. E o personagem, ele foi muito maravilhoso a forma que ele nasceu. Porque foram três momentos muito importantes, né? E o que mais me marcou, realmente, foi o primeiro momento. Quando eu tinha 7 anos, numa conversa com a minha mãe, ela conversando comigo e com a minha irmã. Então, ela perguntou, o que vocês querem ter quando eu crescer? Minha irmã falou, uma fábrica de macarrão. E hoje, ela tem uma fábrica de biscoito. E eu falei, mamãe, quando eu crescer, eu quero ter uma casa com o teto bem alto. Ela vai ser toda de chocolate. Para todo mundo que entrar ali, se deliciar e ficar muito feliz. Você vê que é interessante, né? E, realmente, eu creio muito na conexão das coisas. E anos se passaram. Sempre fui muito apaixonada por chocolate, realmente. Eu falava que era a minha melhor comida, como criança, né? Eu falava. Então, sempre teve muito essa conexão. E aí, em 2020, né? Veio ao encontro com uma amiga minha. E ela veio para cá também, de outra cidade. E ela falou, olha, eu tenho o meu objetivo. Que é fazer uma fábrica, fazer a minha confeitaria. E aí, ela seguiu o caminho dela, né? E eu, junto com ela, conversando. Aí, nós dois falamos, olha, que legal se a gente fizesse, né? Nos apartamentos, coisinhas temáticas. Ela falou para mim. E eu falei, meu Deus. Fazer uma decoração de chocolate nos quartos. Só que, quando ela falou isso. Aquele sonho da criança. O Chocoland apareceu. Aquele castelo. Voltou. Voltou. Foi muito além do que tematizar um hotel. Então, nós... Como nós já estudamos todo o encantamento, né? De como atender, a recepção. Os detalhes, realmente. Não é apenas ser um hotel temático. Mas é um hotel de experiência. Quantos apartamentos vai ter o Chocoland? A primeira etapa, 76 apartamentos. E depois, a gente vai fazer o retrofit na unidade atual. Que é da Alameda Paradis. Chegando em 114 apartamentos. E quando é que deve estar pronta a obra? Eu passo todo dia ali no final da Borges. Quando é que vai estar aberto? Olha, a gente está falando de uma obra grande. Quase 7 mil metros quadrados. Estamos no meio de uma pandemia. Com uma crise, né? No mundo. Mas a gente está muito feliz. Porque, graças a Deus, nós já passamos de 90% do prédio pronto. E a nossa previsão é primeiro semestre de 2023. Então, a gente está trabalhando com escalonamento. Porque a gente depende de fornecedores. É muita criação. Estamos criando storytelling. Então, são muitas atividades ao mesmo tempo. E o Chocoland vai ser o universo do cacau. Do chocolate. Então, a gente está trabalhando com diversas frentes também. Para estar trazendo toda essa experiência de uma forma bem ousada e bem criativa. E o que o cliente vai encontrar no Chocoland, além de apartamentos temáticos? Primeiro que quem entra ali vai realizar o sonho. Porque é tão engraçado. Muitas pessoas escrevem para nós, através das redes sociais. Mandam mensagem. Até ligam hoje para os nossos hotéis. Dizendo, gente, é o sonho. É o sonho da minha filha. E é o meu sonho também. Então, eu creio que já vai ser uma realização de um sonho para quem ama chocolate. Obviamente. E a gente vai ter uma ramificação de atividades dentro. A gente vai ter uma sala de eventos muito especial. A gente vai ter um café bucket. Vai ser um show no café da manhã. A gente vai ter a área do Cacau Spa. Que é uma área temática, onde tem as piscinas. Nós temos uma linha maravilhosa de cremes, né? Bermocosméticos. Vegano. Nós também desenvolvemos durante todo esse tempo. E também a gente vai ter áreas de encantamento. Que são as surpresas. São as atrações. Nós teremos cinco atrações dentro do Chocoland. Onde quem se hospedar, já vai ter o personagem, o Theo. Que é o nosso personagem principal. Que é o alquimista. Ele vai estar recebendo todos os convidados. E ali a gente vai estar com a nossa equipe, o elenco, dando show. Nosso público está perguntando agora. Quando abre? Ah, essa é a pergunta que não quer calar. De um milhão. É, perguntas de um milhão. Então, como eu disse. Nós estamos sendo muito prudentes na data. A gente está anunciando como a primeiro semestre de 2023. Mas a gente vai ter um lançamento dessas vendas. Que vai ser agora em outubro. O lançamento das vendas futuras, né? Não agora para esse ano. Mas está tudo dentro do nosso roteiro, do nosso cronograma. E a gente está trabalhando com esse período. Antes da páscoa. Daniela Galassini, diretora do Chocoland. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada pelo carinho de estar aqui. Uma satisfação imensa. Este foi o Gramado Notícias, que volta amanhã, 7h30, aqui pela Gramado TV. E, é claro, também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite. Gramado Notícias, oferecimento, se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade, economia, todo dia. Gramado, clínica de olhos. E, claro, você merece o novo. 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 Obrigado.